Bom dia, gente! Seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo hoje vai ser bom porque tô cheia de novidade. Eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês que eu não sei nem por onde começo. Hoje é sexta-feira de manhã, acabei de deixar as crianças na escola, já fui no Pilates e vocês viram que eu comecei meu dia numa loja de coisas pra casa, né? Eu precisei ir lá porque eu fui comprar um suporte pra colocar a TV na parede, porque hoje vem o marceneiro aqui colocar uns painéis que eu encomendei. E ele vai precisar do esporte pra TV. E eu tinha esquecido, aí aproveitei e fui lá logo cedo. Já tô assim, gente, no clima fitness e vai ter muita coisa acontecendo hoje. Tenho muita coisa pra mostrar. Vou fazer tour pelas minhas plantas, que ontem eu fui na loja de plantas, comprei várias plantinhas. Tem várias novidades aqui. Não sei se vocês já repararam que tem um espelho agora, que eu tava sem espelho. Aí vou virar que eu tenho um monte de coisa pra mostrar e vocês acompanham também um pouquinho da minha rotina. Preciso dar um jeito aqui na casa. Sabe que eu reparei, gente? Em espaços menores, a bagunça aparece mais. Na outra casa, como era maior, a bagunça ficava mais espalhada e a casa não ficava com aspecto tão bagunçado. Agora, gente, mesmo eu arrumando todo dia, eu vou virar, vocês vão ver, gente, tá maior cara de bagunça aqui. Mas rapidinho eu já dou um jeito. Então bora lá curtir esse vlog comigo. Se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora no começo do vídeo pra você não se esquecer. Já deixa like também e bora lá passar esse dia comigo. Tá eu e o Joãozinho só agora aqui de manhã. E agora eu preciso dar um jeito, gente. Tem embalagem de coisa que chegou, boneca, aqui na mesa, coisas de café da manhã que ficaram, óculos de sol. Lá fora eu nem abri ainda que tá friozinho, mas tem caquinha do João, gente. Eu não vejo a hora de fechar essa porta aqui de vidro porque tá difícil segurar o João. Tem um xixizinho aqui e um cocôzinho ali que eu preciso pegar. Dois cocôzinhos, né? Aí eu tenho que lavar todo esse pedaço. Eu até tentei usar aquela técnica de colocar ele pra comer aqui nessa área pra ele entender que não é uma área de banheiro. Mas ele é meio burinho, gente. Então tem que ter paciência. Aí a hora que fechar aqui... E é sempre de noite porque de dia eu saio com ele, né? Aí de noite... É muito por isso também que ele não dorme dentro de casa. Eu fecho ele na cozinha porque se ele dorme aqui na sala, gente, ele é muito sem noção. Ele vai fazer xixi aqui no meio e ele já vai fazer três anos, só que ele não aprende. Então o que que eu faço? Eu vou cercando. Aí quando tiver a porta, eu fecho essa área aqui de noite e acabou. Porque de dia ele não usa aqui. É só de noite mesmo. Aqui vai o painel da TV hoje que vem o marceneiro colocar. Esse ripado aqui que vai atrás da minha cama, eu acho que ele vai colocar hoje também. Não vejo a hora, gente, de tirar a TV daqui pra poder usar essa bancada aqui que ficou aqui com a TV ocupando tudo. Daí ela vai aqui, ó. Ai, não vejo a hora. Eu tô tão ansiosa. Deixa eu te mostrar as novidades pra cá. Então daqui a pouco eu vou lavar esse quintal. O pé da escada, gente, quem mora em casa de andar vai concordar comigo. Virou o lugar onde para tudo. E ainda coloquei esse móvelzinho aqui, gente. Tudo tá parando aqui. Vou mostrar aqui primeiro essa área, as novidades. Depois eu vou lá pra cozinha. Comprei uma plantinha nova, gente. Essa planta aqui tá escura que vocês não vão ver muito bem. Não repara a bagunça. Chama Pacová. Meu sonho era ter um pacová, gente. Eu acho essa planta linda, só que ela é bem de sombra mesmo, assim. Então ela fica muito bem aqui embaixo da escada, que pega um pouco de luz, mas pouco. É uma planta baixa. Coloquei no vaso baixo. Então ela vai ficar super bem aqui. E sabe também por que que eu coloquei? Porque estava, gente, uma confusão de fio aqui. Talvez de ser tanto de fio, adaptador em cima de adaptador. Aí eu peguei estrategicamente e coloquei esse vasinho lindo de Pacová para esconder. E aqueles vasos, sabe aquele vaso que é de plástico, só que ele imita como se fosse de cimento? Ele é lindo esse vaso. Eu vou mostrar o lá de cima, que aí tá com mais luz. O Pacová tava meio estragadinho, ó, quando eu comprei. Mas agora eu cuido dele, ele vai retomando. Aí eu acho essa planta tão linda. Daí aqui ficou meu robô aspirador. E por que que tá esse monte de fio, ó? Porque eu pedi para o marceneiro furar o fundo desse móvel. E aí eu tô carregando várias coisas aqui, ó. Fica a minha impressora, que eu já mostrei para vocês que ela imprime sem fio. Fica guardadinha aqui. Aí quando eu vou imprimir, eu só abro aqui, coloco a folha e ela imprime. Então ela fica ligada. Aqui eu fico carregando tablet, computador, que eu já vou mostrar lá em cima para vocês, que eu acabei desencanando de colocar a bancada de trabalho lá em cima. Já vou contar para vocês. E aqui ficou a bateria do meu aspirador da Samsung, ó. Isso é uma coisa boa do aspirador da Samsung. Porque você não precisa carregar o aparelho inteiro. Você carrega só a bateria, ó. E aí ele ficou aqui guardadinho. Se fosse para carregar o aspirador inteiro, ia ficar feio um aspirador aqui, né? Então ficou tudo aqui, esse monte de fio. E aí eu pus um pacová para esconder. Vou subir já já e vou mostrar lá em cima, gente. Porque aconteceu tanta coisa do último vídeo para cá, que chegou também a cabeceira da minha cama. Vocês lembram que eu estava dormindo no chão desde que eu mudei? Chegou a cabeceira, gente, e chegou a cama. Como faz falta a cama? Esses dias estava mais frio, a gente estava subindo uma friagem, assim, do piso. Então eu fiquei bem feliz que chegou a minha cama. Eu vou subir e vou mostrar. Só que com a cama no lugar, eu percebi que eu não ia ter espaço para eu ter uma bancadinha de trabalho no meu quarto. E tem outro problema também, gente. Eu não estou deixando o Joãozinho subir as escadas, porque eu acho perigoso, assim. É bem aberta aqui a escada. Eu tenho medo dele cair, ele é gordinho, vai, assim, sobrecarregar a coluna dele. Aí eu não deixo ele subir a escada. E aí eu fico com culpa de ficar lá em cima trabalhando e ele sozinho aqui embaixo. Então acaba que eu trabalho mais nessa mesa aqui na sala. E eu falei para vocês que eu encomendei uma mesa bonita, confortável. Então tem essa mesa aqui, tem a mesa lá de fora, tem mesa no quarto das crianças. E eu falei, ah, eu não vou botar mesa no meu quarto, porque vai ficar apertado. Aí eu estou colocando o tablet e o computador para carregar aqui e eu pego eles e trabalho em qualquer lugar. Também não sou muito apegada à bancada de trabalho. Agora eu vou mostrar mais novidades, gente. Olha esse espelho que eu coloquei aqui na entrada. Gente, eu estava louca por um espelho de corpo inteiro. Comprei ele, vocês lembram? Faz tempo, acho que quando eu me mudei, logo na primeira semana. E ele estava encostado aqui porque vinha um rapaz pendurar e o rapaz não vinha. E agora eu coloquei, gente. Ai, como faz falta o espelho. Eu vou até ligar a luz para vocês verem melhor. Porque eu vou aproveitar e mostrar meu look. Estava no Pilates e eu estou de roupa de ginástica da Insider. Maior frio, né? Acabou que eu nem tirei o casaco. Fiz aula toda de casaco. E esse conjunto aqui é de uma cor nova deles. Eu achei maravilhoso. Deixa eu abrir a porta que vocês veem com mais luz. Olha que lindo, gente. É o Energy Top com a Easy Leg. E essa cor aqui chama Hosted Coffee. E é uma cor nova. É um marrom, assim, super inverno. Abri aqui para vocês pegarem mais luz para poder ver. Essa calça deles, gente, dispensa a apresentação que eu sempre mostro. Aqui tem outras cores. Ela tem o cos super alto de um tecido duplo, assim, que dá aquela colada, assim, da pele no corpo, sabe? Tem umas costuras, assim, que seguram super bem. Você fica toda durinha, não é aquelas calças que você fica mole. Não marca nada, ó. Você fica super lisinha, assim, não marca furinho de celulite, nada. Tem um bolso gigante, ó. Vocês estão vendo até onde minha mão tá indo? Para colocar celular. E o top também, ó, tem várias cores dele. Eu gosto de usar combinandinho. E eu já coloco roupa de ginástica de dia, gente, e vou o dia inteiro com ela. Daqui a pouco, se ficar calor, eu jogo uma regatinha por cima. Ai, eu amei essa cor nova aqui. É tipo um café, assim, bem escuro, um marrom café. Achei super inverno. Eu tô mostrando as coisas aqui, tem um pessoal lá fora falando. Esse espelho aqui, ó, é do Mercado Livre, gente. Eu achei ele lindíssimo. Ele tem uma borda dourada. Vou deixar o link na descrição do vídeo, porque foi um achado. Olha que lindo, gente. Tô encantado com o meu espelho. Que mais de novidade? Agora aqui na cozinha. Ai, gente, olha que maravilhosidade as minhas plantinhas. Fala se não dá um outro aspecto pra cozinha. O rapaz veio aqui e pendurou. Eu não gosto de olhar pra muro, já falei pra vocês, né? Aí agora eu olho pras minhas plantinhas. Não são samambaias, como vocês perceberam? Porque as samambaias na loja de plantas estavam muito feias. E aí o rapaz me convenceu a comprar essas duas aqui, que chamam peperônias. Ele diz que elas vão muito bem, assim, aqui, que não bate-sol. E que elas são mais fáceis de cuidar do que a samambaias, porque você não tem que ficar molhando todo dia. Vocês sabem que eu sou apaixonada por samambaias, né? Mas como não tinha e eu queria muito pão verdinho, aí eu peguei essas peperônias. Vamos ver. Vou cuidando delas. Achei elas bonitinhas aqui, ó. O suporte invisível eu já mostrei pra vocês, né? Que eu uso um suportezinho. Também vou deixar link na descrição do vídeo, se você não viu. Eu gosto muito, assim, desse aspecto que parece que as plantas estão voando. O que mais, gente? Tirei o suporte de vassoura daqui. Lembra que tava uma coisa horrorosa? Tirei. Olha como ficou bem melhor. Você entra aqui e não vê vassoura. Ah, deixa eu mostrar também meu copo novo. Olha que copo lindo que eu recebi lá da Amazon. A Amazon Brasil tá começando a trazer alguns produtos que tinham na Amazon americana e a gente não encontrava aqui na Amazon brasileira. E um deles foi esse copo aqui, ó, dessa marca Stanley, que dispensa apresentação, né, gente? Essa marca aqui é uma marca de térmica muito, muito boa. Ele tem 1,2 litros, né? 1,2 litro de capacidade. Vocês lembram que eu tava usando essa garrafinha? Que agora eu já passei ela pra Dora. Que ela tem o quê? Acho que 1,5 litro meio. E eu tava tomando muito mais água por conta dessa garrafinha. E agora eu tenho esse, gente, que eu recebi. Também vou deixar link na descrição do vídeo. Inclusive, o pessoal da Amazon me deu cupom de 10% de desconto. Gente, esse copo é maravilhoso, assim, um luxo de copo. Tem canudo. E se você não quiser canudo, você gira isso aqui, abre uma boquinha que você pode tomar pela boquinha. Ai, tô apaixonada. Eu achei legal que ele estreita aqui embaixo, ó. E ele cabe direitinho no porta-copos do carro. Esse aqui não cabia. Então ele ia no banco, às vezes vazava. Agora esse aqui cabe. Ele é todo de metal. Tem essa alça aqui, ó, muito firme pra carregar. Eu amei a cor, gente. Tô apaixonada no meu copo novo. Deixa eu mostrar onde eu coloquei o suporte de vassura. Fui acender a luz aqui da minha cozinha e está queimado esse plafão. Não sei porque não está aparecendo no vídeo. Ah, acendeu. Só que ele fica piscando. Apareceu apagado, né? Mas aqui ele tava piscando e agora acendeu. Eu preciso trocar, porque isso aqui já tá falhando. Eu falei que esse vídeo ia ser só eu mostrando coisa e falando, né? Porque teve muita novidade. Aqui na lavanderia, vocês perceberam que eu inverti? A secadora tava aqui e a lavadora aqui. Por quê? Não tinha chegado ainda a lavadora e eu coloquei a secadora aqui. Aí o rapaz chegou pra instalar a lavadora, colocou ela aqui e instalou. E eu pensei, puxa vida, a saída de ar da secadora, que sai um ar quente daqui, tava saindo bem atrás da lavadora. E aí eu falei, ah, gente, ficar saindo ar quente e úmido atrás dessa máquina aqui vai estragar essa máquina. Só que eu não tenho força pra fazer essa troca. Aí o rapaz que veio pendurar as coisas pra mim, eu falei pra ele, ah, amigo, vamos trocar aqui pra mim, porque do jeito que ficar, vai ficar, né? Aí ele pegou e inverteu. Agora a saída de ar da secadora sai aqui, ó, que aí já tem a porta da pra fora e ficou bem melhor. Agora o marceneiro que vai vir pôr os painéis hoje vai colocar um tampo aqui pra eu colocar a lava-louça em cima. Aliás, gente, a minha lava-louça tá prevista lá no site, comprei da Eletrolux, contei pra vocês, pra chegar semana que vem. Mas eu recebi um SMS falando que ela tá em rota de entrega. Daí eu não tô querendo ficar com expectativa, mas será que ela chega hoje? Se ela chegar, eu vou morrer de ansiedade, porque eu também não vou saber instalar, não sei, fazer essas ligações. Aí não sei se o rapaz vai conseguir vir. Ai, gente, mas se chegar hoje vai ser bom, hein? Passar o final de semana já com lava-louça. Aí vai ter vindo super rápido, porque eu comprei no dia das mães, deu uma semana só. Ai, podia chegar hoje, né? Deixa eu mostrar também, gente, a organização que eu fiz aqui na dispensa e depois o porta-vassouras. Tô só mostrando hoje, né? Tô cheia de roupa pra lavar, tenho que arrumar a casa, mas eu vou mostrar tudo primeiro. Coloquei os meus cestinhos aqui, mostrei essa organizaçãozinha que eu fiz, que eu acho bem prático, assim, deixo o paninho sujo aqui, deixo o sabão amaciante na mão. E essa dispensa aqui, ela tava com um aspecto meio bagunçado, porque tava com mope, aspirador, tudo aqui, e eu só tinha colocado uma prateleira na parede do fundo. Aí, gente, chegou a mesinha que eu comprei pro quarto da Dora, e veio essa estantinha aqui. Não pedi essa estante, eu não sei o que aconteceu, por que que veio. Só que o rapaz que veio montar a mesa da Dora, ele montou essa estantinha também, eu falei, oita, mas não era uma mesa? Que que é isso? Ele falou, não, veio essas duas coisas. Eu preciso até mandar mensagem pro vendedor pra saber se é brinde, se ele mandou errado. Mas, enfim, eu peguei essa estantinha e coloquei aqui, e eu achei que ela combinou muito bem, porque eu organizei aqui os paninhos, as coisas, e olha só, você olha daqui assim, ó, fica bonitinho e organizado. E a bagunça desorganizada fica aqui pro fundo, ó. Nem tá tão desorganizado, porque eu organizei, né? Aí eu coloquei aqui meus paninhos, saco de lixo, aqui coloquei o cesto, ó, de roupa limpa, deixei meu mope aqui. Gente, ela encaixou certinho. Não sei se era brinde, o que que aconteceu? Até vou mandar mensagem, porque eu falei, ah, agora eu vou ficar com ela, né? Nem que eu tenha que pagar depois pro cara. O meu aspirador da Filco, lembra que eu contei pra vocês que o robô-aspirador derrubou ele, quebrou a base? Achei a base pra comprar pelo Mercado Livre, então ele tá guardadinho aqui. Tô pensando em deixar ele sempre guardado, gente, pro robô-aspirador não atacar ele de novo. E aí, assim que a base chegar, eu já consigo usar ele de novo. Pelo menos teve conserto, eu não tive que comprar outro aspirador, porque o motor tá novinho, né? Foi só a base. Aí coloquei aqui, ó, o aspirador sem fio da Samsung, mope lave-seca, aqui tem uns tapetinhos e panos de chão, cestos, sacola de fazer supermercado, um outro cesto com panos e minhas caixas organizadoras. Ai, mas eu achei que o aspecto ficou tão bom, assim, quando você olha e vê tudo arrumadinho. O que vocês acharam? Ainda quero ocupar mais aqui em cima, sabe? Achei que eu tô, tá sobrando espaço de parede. Mas nem tô precisando, viu, gente? Porque, ó, tá cabendo tudo aqui. Agora eu já tô achando essa casa grande. Vocês veem como é as coisas, né? Tudo relativo. Saí de uma casa enorme, cheguei aqui e achei essa casa pequena. Agora eu fui organizando tudo, tirei as caixas, né? Porque tinha muita caixa no meio do caminho. Agora eu já tô achando essa casa grande, gente. Deixa eu mostrar um negócio de vassoura. Onde que eu coloquei, que ficou super escondidinho. Essa porta aqui da lavanderia, ela abre pra fora. E aí, o que que eu fiz, ó? Coloquei ele aqui nessa parede, atrás da porta. Gente, faz muito mais sentido do que onde ele tava. Ele tava bem aqui, ó. Não tinha nada a ver, que eu ficava vendo da cozinha. Aí eu só troquei, peguei e coloquei desse lado aqui. Aí fica aqui tudo guardadinho. Agora eu vou subir, que eu vou pegar roupa pra pôr pra lavar. tá? E aí eu vou mostrar o quarto pra vocês. Mas tá tudo bagunçado. Vocês vão comigo, que vocês já arrumam a cama comigo. Bora lá! Arrumei antes de mostrar pra vocês, gente, porque mereci uma cama arrumada. Essa cabeceira linda. Gente, tô apaixonada nessa cabeceira. Olha que coisa mais linda. Ela é toda estofada desse tecido maravilhoso. Ela é lá da província casa. Ainda não tem roupas de cama pra cama de casal. Vou mostrar, gente, porque eu escolhi uns conjuntos lindos, mas ainda não chegou. E aí quando chegar, vou mostrar pra vocês que eu vou me aventurar na cama posta. Ai, gente, tô fazendo mudança. Vou tirar um pouco o estilo básico. Vou fazer uma cama posta bem caprichada. Mas as peças ainda não chegaram. Aí quando chegar eu vou montar. Porque, ó, ficou... Tá assim, tá básico, mas tá tudo improvisado, né? Esse edredom aqui era a King, era da outra cama. Improvisei com a manta do sofá. Mas como é gostoso arrumar a cama, né? Eu tava morrendo de saudade. Aí, gente, essa mesinha aqui já tinha, né? Que é uma mesinha que tinha lá na sala da minha outra casa. E essa outra mesinha aqui de cabeceira também é novidade. Também lá da província casa. Olha que maravilhosa, gente. Depois eu mostro melhor em detalhes, que hoje tem muita coisa pra mostrar. Ela tem esses detalhes em dourado, ó. Pé dourado. Aqui tem as gavetinhas, né? Que eu não coloquei nada ainda. Também com puxador dourado. E olha só essa aqui, que legal. A hora que você abre... Ai, não vai dar pra ver. Acende uma luzinha. Eu acho... Que vê? Ela tá acesa. É muito legal. Só que eu acho que não tá aparecendo. Você liga essa mesinha na tomada. Ah, e uma luzinha de LED, gente. À noite, essa gaveta fica inteira iluminada. Depois eu vou acender mais pro fim do dia. Eu mostro pra vocês aqui. Eu no Instagram. E também coloquei esse vaso. Olha que lindo. Verdinho. Dá outra cara pra casa, né? A hora que eu entro, assim, eu já olho esse vaso. Já me dá uma alegrada. Que é daquele mesmo material que eu mostrei pra vocês. Que é tipo um plástico que parece concreto. Essa planta aqui chama lírio da praia. E ficou um verdinho aqui. Vocês lembram que tava aquele ficus lirata aqui? Ele não tá vindo bem? Aí eu fui atrás de uma espécie que fosse bem aqui. Porque eu achei que ficou muito triste aqui sem planta. E essa deu super certo, ó. O rapaz falou que ela vai bem no sol. Só pega esse solzinho da manhã. Ai, gente. Planta, assim, e dá outra cara pra casa, né? Ainda tá faltando o quê? O painel ripado que vai aqui nessa parede de fundo. Que é aquele que tá lá embaixo. E decoração, né? Tá faltando os vasinhos, porta-retrato, umas coisas assim. A cama posta, né? A cama geralmente é a estrela do quarto. Você coloca um enxoval bonito e já fica com outra cara. Aí aqui nesse canto eu ia colocar uma mesinha de trabalho. Só que eu medi, medi e achei que ela ia pegar muito aqui nessa quina da cama. Ia dificultar meu acesso pra esse lado. Ia dificultar eu ir aqui nessa varandinha. Ia ficar no meio do caminho, ó. Ela viria mais ou menos até um pouquinho depois dessa linha. Não ia dar pra passar aqui, né, gente? Aí eu falei, ó, pra que tanta mesinha? Aí o que eu fiz? Peguei só uma poltrona bem bonita. Aqui vai um painelzinho, que o rapaz vai instalar logo mais. E a televisão. E tá bom, né, gente? Aí o suporte que eu comprei hoje de manhã, ele vira. Pra eu poder ver a TV da cama. E vai ficar sem mesinha. Aí a hora que eu for trabalhar, eu trabalho em outro lugar. Tenho que desocupar esse gaveteiro. Tenho que arrumar umas coisinhas que estão aqui no chão. Por quê? Eu não tinha onde guardar. E aí chegou tudo junto, gente. Chegou esse gaveteiro aqui, que eu vou por várias coisas. E essa base da cama, que é baú. Vou abrir pra vocês verem, gente. Porque é um baú bipartido, que eu encomendei pro tamanho casal. Nem é comum vender, né? Geralmente o bipartido é pro tamanho queen. Mas vocês lembram do perrengue, que não subiu da escada e tudo mais. E eu consegui encomendar um de casal bipartido. E tem muito espaço aqui dentro. Então eu vou guardar essas coisas tudo aqui dentro. Vou abrir pra vocês verem. Eu não consigo abrir os dois juntos de uma vez. Então eu abro um depois do outro. Porque isso aqui ainda tá muito pesado. O rapaz disse que vai amolecer com o tempo. Mas tá super pesado. Então eu tô com esse baú inteiro aqui pra ocupar. Vou pôr minhas coisas de cama posta. Já decidi. E esse aqui eu tenho uma mala, caixa do meu robô aspirador. Nada, gente. Basicamente isso aqui é uma sapatinha, coisinha pra doar, que ficou pequeno pras crianças. Eu tenho o baú do quarto das crianças também, que eu praticamente não ocupei. E agora, gente? Não sei se eu contei pra vocês. Eu também vou ter baú na sala de jantar. Porque lá vai ser um canto alemão, assim, com bancos. E dentro dos bancos vão ser tudo baú. Eu fiquei meio em pânico quando eu mudei da casa maior pra menor, pensando assim, preciso de muito espaço de armazenamento. Então eu peguei todas as camas baús, peguei o banco da mesa de jantar baú, tudo baú. E no fim, gente, tá tudo vazio. Porque eu nem tinha tanta coisa assim. Se aproveitei a mudança pra fazer um limpa, sabe? Mas quanto mais espaço de armazenamento, menos bagunça fica espalhada na casa. E também mais tranqueira a gente junta. Então precisa ter cuidado. Eu tô com os baús praticamente todos vazios. E eu tô tentando não juntar muita tranqueira. O que eu vou fazer é pegar coisas assim, tipo esse gaveteirinho de plástico, umas coisas que tão ali que eu quase não uso tanto. E eu vou deixar tudo organizado aqui. E a hora que eu precisar pegar, eu pego daqui de dentro e evito ter muitos móveis também, sabe? Fica tudo organizado assim, meio que some da vista. Tô bem empolgada com os meus baús. Olha que tamanzão. Aí eu adoro esse sol da manhã que entra aqui no quarto. Fica uma luz tão gostosa. E olha que eu não abri toda a persiana. Abri só um pedacinho. Vou fechar. Vocês vão ver que é um perrenguezinho pra fechar assim. Dá um trabalhinho. Acho que o cara tinha razão. Porque dessa vez foi mais fácil. Ele disse que de ficar abrindo e fechando, vai ficando mais mole. E eu não consigo fechar os dois de uma vez. Vocês viram? Fecha um depois o outro. Agora eu vou mostrar pra vocês novidades no quarto da Dória. Porque ela está empolgadíssima. E vou aproveitar e arrumar a cama dela. Olha só. Tem mesinha. Deixa eu arrumar a cama, aí eu volto mostrar. Tchau, 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 tchau. Chegou, gente, a mesinha de estudos dela. E ela ficou empolgadíssima. Já colocou luzinha pra decorar. Ela tá amando o cortinho dela. E aos poucos vai finalizando, né? Falta assim, preencher coisa na parede, cortina. Aqui tá muito vazio. Mas de móveis mesmo, acho que aqui finalizou. Então, o que chegou que tava faltando? A mesinha. Gente, essa mesinha aqui, comprei no Mercado Livre, preço ótimo. E veio de brinde aquela estantinha, que eu não sei se é brinde, ainda vou descobrir. Aí peguei essa cadeira aqui pra ela, que tem rodinhas e tem um assento transparente. Ela amou. Eu não ia pegar de rodinha, mas como ela é pequenininha, é bom que essas cadeiras de rodinha, elas erguem o assento. Então, ficou ótimo pra ela a altura, sabe? Ela ergueu, deu certinho. Por isso que eu falei também pra vocês, né? Quando eu trabalho, eles estão na escola. Então, ao invés de eu ter uma mesa ali pra mim, eu pego minhas coisas e venho aqui e trabalho aqui. Porque fica super pertinho, fica sossegado ter uma mesa. Aí também já peguei uma cadeirinha melhor. E o que mais que tem de novidade? Acho que aqui foi só isso, gente. Olha só. Ficou bonitinho esse cantinho, né? Depois eu quero preencher aqui, colocar umas prateleiras, coisas pra decorar. E ela amou, gente. Ela tá apaixonada nesse cantinho. Aí ela já pegou um caderninho que ela tinha, já tá escrevendo diário. Vocês precisam ver uma gracinha. E também tem, gente, a mesa aqui do quarto do Tel, né? Tem uma mesa ótima com uma cadeira ótima. E também trabalho quando ele tá na escola. Então, posso também trazer meu computador e trabalhar aqui. Aí eu falei, ah, não vou pôr mesa no meu quarto. Agora vamos arrumar o quarto do Tel. Só que o quarto do Tel eu vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Ficou bom, gente, essa transição? Não sei. Tô aprendendo a fazer. Gente, as crianças, elas imitam os adultos, né? Aí eu fui levar as crianças pra comprar plantas comigo. E aí o Tel ficou maluco que ele queria uma planta pra ele também. Queria uma planta pra pôr no quarto dele. E aí ele escolheu esse mix aqui de suculentas. Olha que coisa mais linda, gente. Queria colocar aqui na mesa dele. Eu achei que combinou muito. Olha que lindo que ficou. E suculenta é fácil, assim, pra uma criança cuidar, né? Então, de vez em quando ele põe um pouquinho de água. Ah, achei que ficou bem lindinho aqui. No quarto dele também tá faltando, assim, de móveis tem tudo. Mas tá faltando decoração, né? Dá uma preenchida nas paredes. Não sei. De repente uma cortina. Tô pensando em colocar um móvelzinho aqui, assim, pra ele carregar celular. Ele tá querendo uma vitrola. Ela encanou o que é uma vitrola pra tocar disco de vinil. Então, de repente, eu coloco um móvelzinho aqui com uma vitrola. Não sei. Ainda estou pensando. Mas, assim, o básico tá pronto, né? Ah, e deixa eu mostrar a plantinha da Dora também. Porque ela também quis uma plantinha. Ela tava louca pra pôr uma plantinha na mesa. Aí ela foi e pegou minha suculenta. Essa suculenta tava lá nas minhas coisas. Ela pegou. E pediu pra eu comprar uma florzinha. Porque foi só eu e o Theo na loja de plantas. E eu comprei essa florzinha aqui pra ela também. Ela ficou se achando, ó. Que bonitinha. Agora eu vou arrumar o banheiro aqui das crianças. Gente, esse fica o caos. O banheiro é pequeno e os dois estão divididos. São duas crianças. Eles fazem um regaço aqui. Sai tudo molhado. Mole tudo aqui. E minha técnica é... Já mostrei. Eu sempre falo pra vocês, né? Primeiro eu arrumo tudo. E depois eu volto limpando. Então agora eu vou organizar só. E aí eu vou limpando. Porque é que dá tempo de limpar no dia. Nossa, olha aqui, gente. Tem até terra aqui. Que eu fui água suculenta. Caiu. O que que é isso aqui? Ah, é a etiqueta do meu conjunto novo. Deixa eu até mostrar pra vocês. Olha que legal. Porque criamos conforto. Tecido com função anti-odor. Extremamente macio, leve. Ele absorve e evapora o suor rapidamente. Evitando a sensação desagradável de umidade. É verdade, gente. Você não fica com a sensação de tá suada. Ela não é aquele tecido que retém o suor. Ele tá sempre fresquinho e não fica fedido. Dá pra usar o dia inteiro. Até mais de uma vez no dia. Você pode lavar na máquina. Eles mandam um saquinho pra você colocar a peça dentro. O que mais aqui? Ó. Design funcional. Com cintura dupla. Que desenhe o corpo. Bolsa na lateral pro celular. Itens leve. Comprimento alongado. E recortes estratégicos para uma sensação de silhueta longilínea. É verdade, porque ela vai até o pé essa calça. Dá até pra pessoa mais alta. A minha que eu uso é pé. Eu não gosto de calça que para aqui. Assim, parece que você tá com a calça curta, sabe? Ai, vocês não esquecem que eu tenho cupom, gente. Eu sempre falo aqui nos vídeos. Essa parceria minha com a Insider já tem tempo. Indico muito as peças deles. Vou deixar aqui o código. Casa da Nat 12. Te dá 12% de desconto no site inteiro. Vou deixar o link na descrição. Eu adoro as peças da Insider, gente. Eu falo quase todos os vídeos. Porque é basicamente as roupas que eu uso, assim, no dia a dia. Eu adorei a dica que vocês deram no último vídeo. De deixar um kitzinho de limpeza pro banheiro aqui. Na outra casa, eu cheguei a fazer isso. E aqui que tem dois andares e precisa mais, eu não fiz. Só, assim, um paninho, né? Pra passar aqui na pi no espelho. Uma escovinha pra escovar a cuba. E cloro pra colocar no vaso. Já daria toda a diferença. Eu vou fazer isso. Eu vou arrumar um kitzinho e vou deixar aqui. Ai, esqueci de mostrar, gente. E aqui no corredor, eu pendurei esse quadro meu também. Eu que pintei, gente. De vez em quando eu pinto uns quadros. E aí tava faltando alguma coisa que eu pendurei esse quadro. Ah, não, gente. Para tudo. Olha o meu nível de desorientamento. Eu tava andando na rua. Eu peguei esse conjunto novo aqui de manhã. Mostrei. Fui levar criança na escola. Fui na loja de coisas pra casa. Mas eu tava com isso aqui fechado, né? Ai, agora eu fui olhar. Olha o que que tá aqui pendurado. A etiqueta. Eu tirei da calça. E essa aqui tá amarrada com uma cordinha. Eu falei assim. Ah, vou descer e eu corto. E fechei esse casaco aqui e esqueci, gente. Eu tô andando com a etiqueta do negócio pendurada. Vou cortar agora. Eu tô andando com uma cordinha. Eu tô andando com uma cordinha. Abri as comprinhas aqui que eu fiz lá na loja pra casa. Gente, eu super me segurei. Porque eu comprei só o que eu precisava. Tô virando uma pessoa super controlada, assim. Loja de coisa pra casa, né? Tô até orgulhosa de mim. Do que eu não precisava. A única coisa que eu comprei foi esse organizador a vácuo. Pra testar. Que eu quero guardar uns edredons. Que tão ocupando muito espaço no meu roupeiro. Aí eu quero pôr aqui, assim, dentro desse saco. Chupar o arco aspirador. E guardar no baú das camas. Vamos ver se vai dar certo. Eu comprei só um pra testar. Não é barato porque é 20 reais. E daí, se der certo, eu invisto em outros, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Aí, o que que eu fui lá comprar? Como o rapaz vai vir colocar o painel pras TVs. Eu tava sem suporte pra TV. Os suportes que eu usava na outra casa. Eram aqueles que você só pendura a TV. Só que como a TV lá no meu quarto. Vai ficar numa parede da lateral. Eu precisava de um suporte articulado. Não sei se isso é bom, gente. Eu lembrei que eu precisava de suporte. Oito e meia da manhã. Não ia ter como ir em outro lugar. Eu lembrei dessa loja. Fui lá e peguei esse. Vamos ver se vai dar certo. E extensões, ó. Porque elas vão passar por trás dos painéis. Pra ligar as coisas aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Mais tarde eu mostro pra vocês. E agora eu vou limpar a caquinha do João. Né, João? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é muito facinho de lavar, gente. Rapidinho já dou um jeito aqui. Agora eu vou aproveitar e passar um pano nessa varanda. E eu não tô passando nem mope aqui, sabe? Porque muita terra, eu pego, torço um pano, passo rapidinho. Uma coisa também que tá me atrapalhando é que eu comprei um rodinho muito pequenininho. Tinha que ser um rodo maior. Vou ver se eu troco, porque demora pra eu raspar tudo aqui. Mas aí fica tão fresquinho, tão limpinho quando lava. Fui buscar as crianças na escola e bem na hora que eu tava buscando, me ligaram, falando que minha lava-louça tinha chegado. Gente, eu não tava esperando. Eu achei que ela ia chegar só semana que vem. E aí, o que que eu fiz? Pedi pra moça colocar aqui na garagem, pra porteira. Eu falei, vai com eles lá, pede pra eles colocarem na garagem. Deu certo. Agora, como que eu tirei ela daqui, né? O cara colocou no meio da garagem. Mas ainda bem que chegou, gente. Será que eu arrumo alguém pra instalar isso pra mim hoje? Olha só quem tá no lugar. Gente, que emoção. Eles instalaram. E agora, chegou o marceneiro que vai pôr os painéis. Eu vou mostrar pra vocês. Ele vai pôr uma bancadinha aqui, ó. Já vou mostrar. Eu, vocês veem que eu já vi a lava-louça ali na garagem? Crente que o instalador vinha, porque ele é super ponta firme. Eu nem lavei a louça do almoço. Então, eu já vou deixar pra pôr lá dentro. Mas eu vou esperar eles colocarem a bancadinha. Aqui também, ó. Só tinha duas tomadas. E aí, o rapaz que instalou ela pra mim, colocou mais uma pra ligar as três máquinas. Agora vem uma bancadinha e já vai dar uma bela escondida nessa bagunça. Ai, gente, eu amei. Achei que ela combinou muito com essa. Olha que linda. Depois eu vou fazer o review, ó. Ela é da Electrolux. Toda espelhada. Achei linda. E aqui começaram a chegar os painéis, ó. O painel da TV. Que vai colocar aqui. Eles vão colocando e eu vou mostrando pra vocês. Gente, olha isso. Ficou perfeita. A bancadinha de MDF. Ela tá só apoiada nas máquinas. Mas tá super firme, né? Porque elas são da mesma altura. Fiz da mesma cor do armário aqui. Ih, gente. Quer ver? Deixa eu acender a luz pra vocês verem. E a máquina lava-louça ficou certinho. O rapaz tinha instalado. O rapaz tinha instalado. E ela tava apoiada nessa, né? Mas aí, como tem um degrauzinho, ela não tava completamente firme. Agora tá tudo firme. Tudo apoiado. Agora eu vou pôr meus cestinhos aqui pra esconder essa bagunça. Não sei por que quem faz projeto de casa deixa as instalações pra cima da bancada. A gente tem que deixar tudo aqui pra baixo, né? Mas enfim, olha como que ficou arrumadinho. Amei, gente. O resultado. Achei que ficou bem, bem legal. Agora eu ponho isso aqui que dá uma escondida. E fiquei com uma bancadinha, né? De apoio. Ao invés de usar em cima da máquina. E a lava-louça. E eu vou encher ela agora. Que eu tô louca pra testar. E enquanto isso, gente, o pessoal tá lá trabalhando nos painéis da TV. O da varanda já colocou. Eu já vou mostrar. Uma mega sujeira de pó, assim. Que depois eu vou ter que limpar tudo. E agora eles tampando lá o do meu quarto. Vou esperar eles acabarem tudo. E eu mostro pra vocês. E eu mostro pra vocês. Ai, que saudade que eu tava da lava-louça, gente. A magia da lava-louça é que em questão de minutos a bancada ficou organizada. Tinha um restinho de loucinha aqui de coisa de plástico que eu conto pra vocês que eu não coloco na lava-louça. Que coube aqui no meu escorredorzinho. E a bancada ficou toda organizada. Eu ainda tô aprendendo como que eu vou organizar ela. Porque o posicionamento dela por ela ser menor. É diferente da que eu tinha. Os pratos ficam de lado, né? E a que eu tinha, eles ficavam de assim. Aí tem esse lugar aqui pra pôr talher. Que ainda não sei como é que eu vou usar. Tô aprendendo. Mas eu dei só um aqua splash. Porque eu acho que cabe ainda umas coisinhas aí. Que eu quero ligar ela sempre bem cheia, né? Pra poupar energia e água. E sabe outra coisa que eu gostei? Como ela ficou alta, eu não tenho que ficar me abaixando pra colocar a louça. Como era na outra. Então, tô bem, bem animada. Gostei, gente. Eu vou fazer o review. Depois eu vou contar tudo pra vocês. Mas eu achei ela bem bonitona, assim, espelhada. Amei minha bancadinha. Agora eu vou subir, gente. Ver o que que tá rolando lá no meu quarto. Olha que lindo. Ainda não tá pronto, mas já achei lindo. Olha que painel mais lindo. Aí como aqui não vai ter bancada, vai a poltrona aqui. Aí vai ficar lindo. Tudo pronto, gente. Toda vez que vem gente aqui fazer coisa, eu dobro esse tapete pro pessoal não ficar passando. Enquanto eles arrumavam, eu dobrei algumas roupas, né? Dobrei, né? Separei algumas roupas que saíram da secadora. Fiquei meia tarde inteira por conta disso. Mas vou mostrar pra vocês um turno, assim, meio rápido. Porque depois eu tenho que dar uma arrumada, assim, relâmpago. Porque já tá quase na hora de buscar as crianças na escola. Aqui ficou o painel da TV. Olha que bonito que ficou. Super clean. Tinha umas tomadas aqui. Eu gosto de pôr painel, porque eu não gosto de fio, assim, descendo, sabe? E esse marceneiro que vem pra mim é ótimo. Ele faz uns painéis, assim, super simples, rapidinho. O preço dele é bom. Ele que fez essas prateleiras aqui. Daí ficou o painelzinho. Agora ele também fez a bancadinha lá da cozinha. Da lavanderia, né? Pra apoiar a máquina lava-louças. Eu não queria apoiar ela direto no... Oi, Ju. Eu não queria apoiar ela direto em cima dessa. Porque o tampo não é totalmente irregular, né? Então, ela ia ficar meio trepidando. Aí, agora, ela ficou aqui apoiadinha retinho. Uma bancadinha de quebra. Essa bancada não tá fixada. É só o tampo. Eu falei pra ele... Ai, nem fixa, né? Pra não furar aqui o azulejo, né? Que a casa não é minha. Mas ela ficou super firme, gente. Porque essas máquinas de baixo têm a mesma altura. E essa aqui trava o tampo, né? E agora eu vou subir pra mostrar pra vocês lá no meu quarto. Aqui eu vou ter que limpar, né? Arrumar a cama. Mas, ó. Colocou o painelzinho. Ai, que gracinha que ficou. Até colocou uma paisagem aqui. Olha como combinou. Então, aí, gente. Esse suporte aqui é articulado. Só que vocês não reparem que os fios... Pera aí. Deixa eu ver aqui com uma mão só. Estão todos caídos aqui. Que eu preciso amarrar. Colocar aqueles organizadores de fio. Eu acho que ele vira até mais, viu? Tô com medo ainda de mexer. Dá um pouco de agonia. E aí, fica de frente pra cama, ó. Por isso que eu achei que não ia combinar colocar uma bancada aqui. Eu achei que ia ficar muito apertado, sabe? Daí, agora vai só uma poltrona ali. Aí, achei que ficou ótimo, gente. Aí, na hora que você volta, assim, ela fica aqui guardadinha. E aí... Ai, não consigo fazer com uma mão só. Vocês entenderam, né? E aí, escondeu também todos os fios, ó. Porque tem um fio ligando ela aqui embaixo. E não fica aquele fiozão pendurado. Falei esconder todos os fios, os fios pendurados aqui. Mas é que depois eu vou amarrar eles que estão sobrando. Ai, gostei dessa paisagem. Olha que bonito. Agora, eu preciso arrumar tudo aqui. Voltar as coisas pra cama. Limpar esse chão. Tudo em um tempo muito, muito curto. Que eu já tenho que buscar as crianças na escola. Às 5 horas, eu tenho que buscar eles 5 e meia. E além de tudo, ainda tem que arrumar a mala das crianças. Por isso, até que eu tava lavando e dobrando roupas. Porque eles vão passar o final de semana com o pai. Então, gente, eu tenho que fazer tudo isso em meia hora. Eu vou me despedir de vocês. Queria mostrar a limpeza aqui. Mas vou ter que limpar muito correndo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pelas mensagens que vocês me mandam sempre. Muito carinhosas, muito positivas. Queria dizer que essa energia toda positiva que vocês estão me mandando. Eu recebo e tá me fazendo muito bem. Parece que a gente formou um círculo de energia boa. Que tá contaminando todo mundo. Até o pessoal que lê os comentários. Acho que sai mais feliz depois de ler tanta energia boa. Muito, muito obrigada, viu gente? Beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.